Que sem ser dentro da câmera, ele tá todo alaranjado. Olha ali, papai. Não tá amarelo? Tá mesmo. Vou pegar logo esse daqui, ó. Opa! Me fala o que você achou. Muito bom. Deixa eu ver, você tá comendo. Hum, bom. Gostou? Muito bom. Pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Tô aqui de volta. A gente vai pescar numa lagoazinha. A gente vai mostrar pra vocês como que é a vida na selva. A gente vai fazer lá uma fogueira. Dá o texto. Acompanha a abertura aí. A gente vai mostrar como a vida é na selva. Meu pai tá ali, olha. Dá um oi pra câmera. Né, papai? Dá um oi. E aí? É isso aí. É isso aí, galera. Tchau, falou. Acompanha aí a gente. Não perca nenhuma parte do vídeo. Chegamos aqui. Pra pescar, mostrei a nossa aventura. Meu pai ali tá trancando a bicicleta. Ele vai pegar as minhocas. Porque pra pescar tem que ter minhoca, né? Ah, e uma coisa que eu quero ensinar pra vocês. Pra pegar minhoca tem que ser numa terra úmida. Porque as minhocas ficam entre as raízes. Olha aí. Essa minhoca é bruta. Essa aqui é bruta. Ó, vou mostrar o exemplo pra vocês. Olha lá o monte. Olha lá o primeiro, hein? Aí, ó. Aí, ó, galera. Primeiro. Mostra aí, papai, pra eles. Esse é lambari, como ele falou, meu filho. E não cresce. É desse tamanho. Esse aqui é o tamanho máximo dele. Aqui é o lambari. Quer ver? Ih, esse. Lindo. Esse é filhote. Esse é um filhotinho de lambari. Esse nós vamos dar a vida. Vamos deixar ele sobreviver. E aí, meus amigos. Olha que linda essa tilápia. Olá, galera. O pássaro. Pessoal, nós vamos limpar os peixes agora pra poder comer, tá? Mostra os peixes que a gente pegou. Aí, ó. Tilápia bruta. Mostrando? Lambari. Camarão. Camarão. Então, nós vamos limpar agora. Ó. Vamos começar a limpar. Tira a escama. Profetiza. Esse peixe aqui é o lambari. Ele não cresce mais do que isso, não. Esse aqui é o mais gostoso de comer. Corta as barbataninhas. Pano, ó. Ele tirou isso aqui, acabou. Tá pronto pra comer. Os peixes aí dentro. Os peixes já estão aqui dentro. Lipo, temperado. Pessoal, tem bastante aqui ainda. Só que a gente não vai fazer tudo, não. Tem a tilápia bruta ainda. Nós não vamos fazer tudo, não. Vamos fazer só os lambari, que é o mais gostoso de comer. E aí, galera. Estamos botando aqui a panela com azeite. Meu filho vai botar os peixes agora pra gente fritar. Vai lá, meu filho. Vai botando devagarzinho. Isso aí, garoto. É, menino. Só falta mais um. Só mais um? É isso aí. O lambari eu acho mais gostoso porque eles não têm espinho. O lambari, o espinho dele é bem fininho. Você nem sente o espinho. É isso aí que eu gosto de viver. E aí, o que você achou de sobreviver na selva? É legal. Ainda mais pra fazer a fogueira. É quente, é difícil. Mas vale a pena. Depois pra fritar, os peixinhos. Depois pra comer, é só aproveitar. A barriga já tá pronta pra comer. E você, quer deixar uma palavra aí pros irmãos? Pra edificar a vida deles? Eu quero. Aqui é uma palavra na Bíblia que fala assim pra gente se alegrar no nosso coração. trabalho. E eu me alegrei muito com meu pai e no trabalho dele, assim, de pescar os peixes. Ele fica muito alegre. Isso deixa ele muito alegre, né, pás? É verdade. Ele ama pescar. E é uma coisa que eu também estou começando a gostar também. E como Jesus, ele também pescava. E eu também quero falar assim que é pra gente aproveitar as coisas simples da vida. Porque nem sempre quando a gente for pedir uma coisa, meus pais não vão poder usar pra gente. Então não ficar resistindo. Aproveitar igual eu e meu pai. Ele veio aqui, pescanso os peixinhos. Glória a Deus. E agora a gente vai comer. Isso é aproveitar as coisas simples da vida. Aproveitar as pessoas também. Amém. Como eu amo meu pai, minha mãe, minha família, eu também amo o pai. Da mesma forma, só que ainda mais. E isso que a gente tem que fazer. O pai celestial? É, o pai celestial. A gente tem que amar ele mais e mais pra cada dia que passa. É isso aí, galera. Glória a Deus. Amém. É isso aí, ó. E isso foi uma lição que ele nos ensinou agora, que eu gostei muito de aproveitar as coisas simples da vida. Ele citou que Jesus também pescava. E ele citou a palavra de Salomão de se alegrar no trabalho. Isso é muito bom. Nós nos alegramos em pescar os peixes. Pescamos. Ainda sobrou peixe pra levar pra casa, ó. É. Peixe grande, peixe pequeno, que é o lambari. E glória a Deus. Nós estávamos lá. É isso aí.